Olá, olá amigos, boa noite. Notícia de última hora sobre o clássico de amanhã no Estádio da Luz entre Benfica e Futebol Clube Porto. O internacional português Pepe não seguiu com a comitiva dos Dragões para Lisboa e, portanto, está fora do clássico. Trata-se, pois, de uma grande baixa para Sérgio Conceição, pois a perde o seu capitão, o jogador mais experiente. Pepe conta com 40 anos e personifica, de certa forma, a mística dos Dragões. Pepe é uma espécie de extensão do treinador no campo e, também, é aquilo que transmite a garra, a mística e aquela forma muito peculiar dos azuis e brancos jogados. Pois conta com a sua enorme experiência, categoria e qualidade que acrescentam muito ao jogo dos Dragões. Mas o futebol é assim mesmo, feito de lesões, de sorte e de azar e, realmente, Pepe está fora do clássico, tal como o companheiro de eixo de defesa Ivan Marcano. Portanto, duas grandes baixas para Sérgio Conceição, em vésperas de um clássico muito importante na luta pelo primeiro lugar na Liga Portuguesa.